Essa é a nossa obra, a obra do nosso sonho, o sonho do povo de São Paulo. O aerotrens finalmente vai passar aqui na Ianha Belo, pra virar Sapopeba, vai até São Mateus. Serão 20 quilômetros ao topo. Faremos mais, outra vez, se Deus quiser, construiremos entre São Judas e o Moriubim. É isso que eu queria, gente. Não interessa quem está fazendo. Tá, o aerotrens é pra lá. Vem pra cá. Vai pra lá. Levamos 500 mil pessoas para nós fazermos um projeto para o povo de São Paulo. É isso que eu quero como prefeito. A qualidade de transporte da nossa sociedade. Não adianta mais apenas ficarmos fazendo mais oito, mais linha de oito. Queremos construir o aerotren. Petró é buraco da turma. Aerotren, você vê o céu azul. É isso aí, gente. Queremos o melhor pra São Paulo. É o melhor pra transporte. Forte abraço a todos. Vamos pra frente. Levi, Miné, prefeito. Vinte e oito. Ê, Levi, faz logo a aerotren. De pressa eu quero ir. Ê, Levi, faz logo a aerotren. De pressa eu quero ir.